Olha isso! Gente, olha aqui o lado liso! Tão diferente, né? Agora que o Klaus carregou nela, mesmo que você viu o negócio... Vou mostrar pra vocês algumas tintas especiais da marca Koryo. É uma tinta luminescente, ela acende sozinha, a gente que carrega com uma luz ultravioleta. Por exemplo, a luz do sol, durante o dia, se pegar o brilho nela, na hora que fechar a porta ou ficar de noite, ela vai acender sozinha. Ficou legal, meu. Ficou legal. Essa é a promessa. Então, o que eu vou fazer agora? Vou colocar essa tinta, tipo um verniz, é um branco meio leitoso, acho que é um verniz, no dente, no olho. Vou colocar alguns outros efeitos. Eu tenho essas quatro tintas, chamadas Tinta Glom, da marca Koryo. Vermelho neon, parece um laranja. Temos o amarelo esverdeado, o roxo neon e temos aqui o branco luminescente. Eu vou abrir esse potinho, ele parece leitoso, a gente nunca trabalhou com isso antes. Vamos dizer que cheiro que tem, cheiro forte. É uma tinta base de thinner para lacanito. Eu preciso de gasolina. Manda aí já uma garrafa, sei lá o que que você... Pera, garrafa tem cinco potes. Gasolina, né? Gasolina comum. Tá. E a letra pode vir. Não é de nada, você falou. E aqueles que inventam a pátria lá dentro, não pegam? Hã? Na verdade eu nem entendi o que você colocou. Não, bobeira, bobeira, bobeira. Tô pintando sem diluir essa tinta para ver se ela fica mais forte. Isso aqui é o verde, isso aqui é o branco, que brilha como azul e isso aqui é o violeta, né, o roxo neon. Olha que legalzinho. E já viram no outro vídeo que eu mostrei como que fica esse efeito. A gente tá no mesmo lugar que a gente colocou da outra vez. Esse é outro desenho que a gente fez. Esse aqui eu achei mais legal porque é um desafio. Se você fizer de qualquer jeito ele polui o ambiente. Então esse efeito de giz aqui na parede achei muito legal. Não dá pra falar, viu? Não demos muita sorte não. Os caras tão enchendo lá. A gente viu que barulho, mas esse negócio se enche o saco. Eu fui contratado pra fazer o grafite brilhar. Mesmo o dia tendo tudo pra ser cagado. Então, fazer o que? O grafite tem que brilhar. Então vamos à obra. Primeiro eu vou fazer as unhas com esse vermelho neon. Aí com essa mesma tinta, essa aqui vermelho neon, eu vou fazer a língua, vou fazer a boca, toda a volta ali da boca. Depois eu vou trocar de cor, vou usar aquele amarelo esverdeado pra fazer o brinco. os dois olhos, depois o outro brinco. Eu tô usando a tinta do aquário, 50 ml, essa tinta boa, ela acende carregando com uma lâmpada, outro violeta, ou então a luz do sol. Eu tô apelando aqui, eu não tô diminuindo a tinta. Eu tô usando ela grossa, ela é meio leitosa, assim. Eu não vou usar ela grossa, porque eu quero que ela brilhe pra caramba. Ai, diminuiu esse barulho, graças a Deus, não tava mais aguentando esse barulho. Ele vai voltar daqui a pouco, mas dá um descansinho. Então a gente pintou agora aqui, esses negocinhos aqui, essas unhas. Eu fiz a unha aqui do monstro. Ai, espero que minha voz agora apareça, porque tava um barulho de caminhão. Pintei aqui, com esse vermelho, que parece um alaranjado, o tom do brilho. A língua, a boca, a outra unha, a outra mão. Fiz os efeitos no tomate, como é que vai ficar brilhando isso, quando o sol carregado. Agora eu vou fazer aqui, de branco, que vai brilhar como azul, o dente, todos os dentes, e o branco do olho. E depois eu vou fazer algum efeito do roxo neon aqui na asa, só uns risquinhos. Uma coisa que eu percebi desse material, é que ele fosqueia. Então acho que o acabamento dessa tinta é fosca. Vamos ver as duas irmãs que a gente vai passar agora nos dentes. E no olho, pra ver como que vai reagir. Eu vou pintar a unha aqui da menina. Já foi pintado com algumas limões aqui, de laranja. Tipo um vermelho neon. Então agora eu vou colocar esse branco, que vai brilhar como azul. A ideia é que ele realce o brilho do laranja depois. Você não vê que fica legal essa aqui? Eu não sei se gravar, se vocês não me lembram ali. Ah, lá que ela tá acesa ainda aí. Ah, é, eu vou contar um pouquinho. Vamos ver, então. Olha isso. Gente, olha que liso. Olha, eu usei a tinta concentrada, a tinta branca, que brilha meio azulada. Tá legal. Olha, que não tem luz alguma aqui dentro. Vocês malemar estão vendo assim um pouco, porque esse branco acaba refletindo um pouquinho. Olha. As unhas estão brilhando. Olha o passe aqui brilhando. Tinta boa. Lindo que eu quero gerar mais ainda de tinta. Tá provado. Por mim tá provado. Nossa, calma. Ficou um pouco, hein? Ficou diferente, né? Agora ficou legal. Agora que o calma já tá ligando, é a mesma que você viu o negócio. O que você achou, meu, desse efeito vermelho? Você acha que mudou alguma coisa? Ah, eu gostei. Já ficou um leve efeito, tá? Agora que eu vou bater, vai dar mais efeito ainda. Caramba, meu. Espero que esse áudio fique legal, porque eu tô de saco cheio aqui com esse barulho. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo.